O conteúdo, ele não para nunca, meu amigo. Tamo aqui, Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Passagem de som, bandeirão muito doido, cintilante, que deu certo depois lá do Ractal. Hoje o show, ele é especial, porque a gente vai ter um momento de algo que a gente nunca fez na vida, que é um karaokê. Óbvio, numa lista de música específica, que a gente fez uma enquete no nosso Instagram. Mas vai ser doideira, a gente nunca fez isso. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a gente também vai acertar ali, tocar as músicas. Não sei nem como é que eu vou fazer isso, hein? Aliás, o meu violão veio. Vou ver se ele tá bom, porque aquele violão lá, ele, na teoria, é o violão do karaokê. Bate palma é uma boa ideia, viu, cara? Vou tentar plugar o violão na pedaleira, fazer um preset ali, tipo um IR de violão, ver se dá certo. Vai ter um karaokê. Ó, quem gostou, bate palma. Acho que pode ser uma boa. Eu tô fazendo conteúdo aqui, com licença. Este logo, tudo bem, prazer. Meu nome é Carolina Navarro. Estou aqui aplicando o LED no metal. A gente fez este logo aqui, ó. Estourou a tattoo, mas é este logo aqui, que fizemos de metal há um tempo atrás. E aí a gente coloca a mangueira de LED aqui. E agora a gente tá fazendo o círculo, que é o mais difícil. E aí vai ficar lindo. Lauro Gomes, um lugar muito especial pra gente. Porque o primeiro show que fizemos aqui foi um escatocombo. Se não me engano, antes da pandemia. Estamos aqui no backstage, esperando a montagem do palco para passar som. Fazer um show muito bonito pra vocês aqui de São Bernardo do Campo. Obrigado pela atenção. E até o próximo conteúdo. Porra aí, só pra falar que... Passamos o dia inteiro aqui em São Bernardo e eu não filmei nada. Então esse vlog vai ter conteúdo nenhum. Foda-se. Falei no vlog passado que o vlog vai acabar e aparentemente eu comecei com a queda do vlog. Eu mesmo. Tô me sabotando. Cinco vlogs atrasados. Então você pode falar que vai acabar com o vlog? Eu continuo e aí acaba. É tipo a luz do sol. Que você, quando olha o sol, você se tá olhando passado. Os vlogs da Carolina é isso. Você acha que acabou? Tá vindo ainda uns de... Beleza da poesia curitibana aqui pra você. Inclusive, o que a gente podia fazer é uma enquete. Porque tudo hoje em dia é enquete, não é verdade? A gente fez uma enquete hoje pra decidir as músicas do karaokê que a galera vai cantar. Mas a gente podia fazer uma enquete tipo assim, quando é que você quer que acabe este vlog? Quando? Fala pra gente. Olha só, você vai ter a oportunidade de escolher o fim do vlog. Eu acho que eu provavelmente vou parar de fazer o vlog muito antes de Carol. Que Carol tá com uns 400 episódios atrasados. TV vlog ainda, quando acabar o vlog. Vou fazer tipo um poporri do vlog. Obstacone. Com pela, I'm so sorry. 12 por 8, velho. E aí encerra. O Paulinho acabou de se trocar aqui, o nosso estilo. Pra quem é pop e tem estilo? Pra quem é pop? Ela é assim, né, cara? Você é do Van Damme, lateral direito, hein? Começou a treinar os tapés, tá vindo, hein, velho? Essa é do Bezorra, essa é do Bezorra. Deixa eu ver qual que é. Caralho, pra começar que o cara guarda na caixa o perfume, né? Caralho. Polo, by Rolf Lorraine Bluey. Ou de toalete, também conhecido como água de banheiro. É isso. Então vamos que vamos tocar. Au! Sei que você esperava outra coisa Eu rir, não, não é bem assim. Quer viver da tua arte, então se prepara. É tudo contra você, ou não? Como assim? Não basta acreditar em mim. Deixa acontecer Quem vai dizer Se isso é sucesso Eu sou a cabeça do lambari Ou o rabo da valência Nossa ordem da valência Porque é muito alto Pra você Sentir Não se sorriu Se desistir Tchau, tchau. Tchau, tchau.